480 RPM Todo mundo passeando na viagem de Itabirito GPS Cadê o nosso? Tá aqui O nosso GPS tá aqui Fazer a caixa do GPS caber em cada lugar A 300 metros Vire à esquerda As tampas das máquinas estão espalhadas Samsung Turbo Tron dormiu Mostra pra esse carro aí, pai, quem é o Space Fox de verdade 80 km por hora Samsung... Ai, meu Deus do céu Samsung Turbo Tron dormiu, gente Samsung Turbo Tron dormiu A 300 metros Mire à esquerda Ai, meu Deus do céu É efeito demais, gente Se liga É efeito demais É efeito pra cachorro Uh, tá arrebentando LTA 15 e LTS 12 Uh, bagunçou as máquinas ali Eu tenho que me tirar aqui do cinto e lá Deixa eu vir cá E acertar elas Ou essa CWL16 aqui Ai, esse suporte aqui de pior que tá me arrebentando Olha, as máquinas ali Tudo passeando, gente Minha coleção inteira de lavadoras passeando Nossa, o Wash Diabont Vou levar todas as lavadoras pra hoje Pra passear Nossa, vai sair máquina até pela janela do carro Vai, vai sair máquina até pela culata Ai 85 km por hora Ô pai, abre aqui só um pouco Pra não ventar tanto Mais um pouco Mais, mais Tá bom Uh, de volta Saca só, gente Uh Verdade É efeito demais, galera Ah, 480 metros Vire à direita Tá louco É, eu já vi esse caminhão Ah, a moto ficou pra trás Miguel? Tem impressão minha ou é o Miguel de Chiquititas que tá ali? É a cara dele, eu vi Aham Nossa Ó, a 99J tá ali Toda frouxa BWK14 Ai, meu Deus Esqueci a BWK12 Ih, ela ficou em casa Ah, não Eu esqueci que eu deixei ela com minha avó Folgada Tá indo na frente Folgada Tá toda metida Indo na frente Gente A 300 metros Vire à esquerda Vou ver se é verdade Errou, é pra direita Esquerda é pra lá, direita é pra cá Olha É, peraí que eu dei minha máscara Esse GPS tá tão burro assim Deixa eu só ajeitar minha máscara aqui Pendurar ela ali Galera, eu não tô legal É o que é LAC13? Eu não tô legal Vontade de matar rato Aí não Tu para de Tu para de fazer isso Na freio das pessoas As tampas estão aqui também Só o fogo e turbo Dormiu, gente Já vi que deu Já vi que deu Pode na LTC Deixa eu conectar Ela aqui na tomada Gente A LTC A LTC Queimou a placa Queimou Direitinho Queimou a placa Já era Gente Quando eu fazer a LED 13 A LED 15 Não vai ser com esse mesmo agitador Eu fiquei com esse agitador Porque Porque já tinha Vai ser Nunca a cabeça preta Ai, câmera bosta Se eu fazer isso O negócio aqui vira Aí quando eu faço isso Às vezes ele fica com a pose assim Na Celular burro Olha os caminhões A 3 metros da gente Cara Os ventiladores Deveria ter ido Sim Da última vez Eu não fui Só que a gente não filmou Verdade Mas bem Eu esqueci você Você ficou no fundo No fundo da gaveta Ai, que decepção Meu celular trincou Um pedaço da tela Criou uma partezinha Mas azar Me fala É pra ele aprender A ficar esperto A gente demorou Mais ou menos Uns 30 minutos Pra me arrumar isso Dá uns 50 minutos Pera aí Há 47 minutos Atrás Eu consegui arrumar tudo Porque aqui tá 7 Agora são Sim Uma hora da tarde 50 minutos Para de ser porca BWR Não sou porca É que eu comi Muito bolo Deve ser isso Quando eu fico Eu como muito bolo Quando eu como demais Aí me dá vontade De arrotar Fossa Ai, meu Deus do céu Vai dar ruim aqui Olha o solzinho Saca só, galera É vento demais É vento demais A trezentos metros Vire à direita Se esquerda é pra lá Pera aí Itabirito Sua rota está sendo calculada A trezentos metros A direita é pra lá Esquerda é pra cá Aqui é reto Esquerda Direita Bob, as vistas Tá tremendo tudo Gente Quanto que uma hora Uma hora tem quantos minutos Pergunta ao Google Eu sei Uma hora tem Tem sessenta minutos Não, tem sessenta segundos Minuto, sua burra Tá bom Eu tive que reforçar as pás Do meu estalou Olha as casinhas bonitas Gente, quando eu chegar em casa Vai ter o vídeo Nove dos ventiladores A opção de boca Agora começa GPS Põe o rock aí Para, para, para Desliga isso Nossa, que GPS mais doido foi esse? A 300 metros, vire à direita Ou vire à direita ou siga reto Eu não sei o caminho Eu também não sei o caminho É o que? GPS fala por acaso? Não sei Eu já ia falar, gente É hoje que eu não consigo arrumar essas máquinas aqui Ai, ai Gente, a LTS-12 dormiu Dormiu ela ali, ó LTS-12 Ele tem, com certeza, deve ter dormido primeiro que ela Ela tá balançando Tem mês que ela faz isso, ó Ela fica tenebendo Acordou? Você tem algum lanchinho aí? Não Então a gente pode parar E comprar os salgadinhos Não, a gente não vai parar, ok? Uma hora e quarenta e seis minutos depois Olha essa aqui, ó A polícia tá vindo aqui, ó A polícia tá vindo aqui, ó Ela tá me dando certo Ela voltou pra cá O que que é que tem que ir pra você trocar lá? Tá vendo? Pra ver que a onda tá de assolos Agora que eu falo que eu não acredito Ele vem aqui, ele vem aqui, ele vem aqui Ai, ai, minha misericórdia do céu O meu é Ai, deixa pra lá M10 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 O que significa MDS? Você não sabia? MDS significa meu Deus Tá bom A segunda parte é da volta Tchau, tchau